Olá, meu nome é Robson, trabalho no grupo Whitton e usamos hoje da Samys Kremlin o equipamento A25, que é a pistola, e a bomba PMP-150, que nos traz um alto desempenho, uma alta repetibilidade e uma confiabilidade muito grande para estar atuando nesse processo de pintura em frasco de vidro. Nós escolhemos a Samys Kremlin pela qualidade dos produtos que eles têm, pela durabilidade das peças, o atendimento que eles proporcionam e por estar trazendo para a gente sempre as últimas tecnologias desse ramo de pintura, que hoje exige muita qualidade e muito acabamento. Um alto acabamento, um espelhamento do verniz, por estar rodando 24 horas por dia, 45 peças por minuto, 8 máquinas, e isso exige da gente um equipamento de confiança.